Temos aqui um autor-trato que Rembrandt fez em 1640. E o que é interessante dizer acerca deste pintor é que, tal como outros grandes artistas como Leonardo da Vinci, Salvador Dalí e muitos, muitos outros, Rembrandt dava muita importância a algo chamado número de ouro. Já fiz vídeos sobre ele e é um número realmente interessante. Normalmente é representado pela letra grega Φ e, se o analisarmos, vemos que é um número irracional. 1,61803 e continua indefinidamente. Mas há algumas propriedades matemáticas muito engraçadas de Φ ou do número de ouro. Se começarmos com Φ e se adicionarmos, se somarmos... Vamos antes fazer desta forma. Se começarmos com 1 e adicionarmos 1 sobre Φ, deixa-me fazer o meu Φ um pouco mais bonito. Se adicionarmos 1 sobre Φ, isso dá-nos Φ. É uma propriedade engraçada. Agora, se multiplicarmos ambos os lados desta equação por Φ, obtemos Φ e depois mais 1 e aqui ficamos com Φ ao quadrado. Temos um número que, se adicionarmos 1, ficamos com o seu quadrado. Esta propriedade é muito, muito interessante. Podemos até escrever de outra maneira. Φ pode ser reescrito como 1 mais 1 sobre... 1 mais 1 sobre... 1 mais 1 sobre... E podemos continuar assim para sempre. E isso também vai dar Φ. Isto já nos dá uma pequena noção de que se trata de um número verdadeiramente especial. E não é só matematicamente. Ele surge por toda a natureza. E vemos que Rembrandt lhe dava uma grande importância. Como é que isso é visível nesta pintura? Bom, isso é o que vamos analisar neste vídeo. Podemos construir aqui um triângulo. Como é óbvio, estes triângulos não fazem parte da pintura original. Mas se pusermos a base de um triângulo exatamente onde está o antebraço do Rembrandt e depois se tivermos os dois lados do triângulo a contornar a parte superior dos braços e os ombros e a encontrarem-se no topo, sobre este arco, temos o triângulo A, B, D. Tal como vemos aqui. E depois, se repararmos nos seus olhos, que é para onde naturalmente o nosso olhar se dirige, quer estejamos a olhar para uma cara ou para a pintura de uma cara, se olharmos para os seus olhos e se desenharmos uma linha paralela, bem, na realidade, que liga os olhos, que é paralela a este lado aqui, B, D, vamos chamar este segmento PR, veremos que esta razão, a razão entre este triângulo mais pequeno e este triângulo maior envolve Φ. Então, isto é o que nós sabemos. É o que nos está a ser dito sobre esta pintura. A razão entre os comprimentos dos segmentos CD e BC é de Φ para 1. Portanto, se traçarmos a altura deste triângulo maior, esta razão, a razão entre os comprimentos de CD e de BC é Φ. E Rembrandt pensou provavelmente sobre isto. Para além disso, sabemos que PR é paralelo a BD, foi construído desta forma, então aquilo é paralelo a isto aqui. E agora a próxima pista é que nos diz que Rembrandt realmente pensou sobre isto. A razão entre AC e AQ, então AC é a altura do triângulo maior, a razão entre AC e AQ, que é a altura deste triângulo mais pequeno, essa razão é de Φ mais 1 para 1. Ou podemos dizer mesmo que essa razão é de Φ mais 1. Simplesmente. Então é claro que Rembrandt pensou nisto tudo. Agora, tendo em conta toda esta informação, vamos explorar um pouco mais. Vamos ver se conseguimos chegar a uma expressão que seja a razão entre a área do triângulo ABD, ou seja, a área do triângulo maior, e a área do triângulo APR, que é este triângulo mais pequeno aqui em cima. Então, queremos encontrar a razão entre a área do triângulo maior e a área deste triângulo mais pequeno. E quero ver se o conseguimos fazer em termos de Φ. Se conseguimos chegar a alguma expressão aqui que apenas envolva Φ, ou números constantes, ou alguma relação com Φ. E aqui sugiro-vos que parem o vídeo e tentem resolver por vocês. Vamos resolver passo por passo. Quanto é a área de um triângulo? Bem, a área de qualquer triângulo é 1 meio vezes a base vezes a altura. Então podemos escrever a área do triângulo ABD como 1 meio vezes a nossa base. A nossa base é o comprimento do segmento BD, portanto, 1 meio vezes BD. E qual é a nossa altura? Bem, é o comprimento do segmento AC. 1 meio vezes BD. Talvez faça o segmento AC... Não, vou fazer na mesma cor. vezes o comprimento do segmento AC. Esta é a área do triângulo ABD. 1 meio da sua base vezes a altura. Agora, qual é a área do triângulo APR? É 1 meio vezes o comprimento da base, que é PR, o segmento PR, o seu comprimento, vezes a altura, que é a altura, é o segmento AQ. Então, o comprimento do segmento AQ, podemos escrever apenas assim, vezes o comprimento do segmento AQ. E como é que podemos simplificar isto? Podemos dividir 1 meio por 1 meio. Estes dois anulam-se. E o que é que sabemos mais? Bom, deram-nos a razão entre AC e AQ. Esta razão aqui entre AC e AQ é de Φ mais 1 para 1. Ou podemos ainda dizer que isto é igual a Φ mais 1. Aliás, vou escrever antes assim. Isto vai ser igual... Então, temos o comprimento do segmento BD sobre o comprimento do segmento PR. E agora podemos escrever esta parte aqui. Isto é igual a Φ mais 1 sobre 1. Portanto, vou escrever assim. Então, vezes Φ mais 1 sobre 1. Então, qual é a razão entre BD e PR? BD e PR. A razão entre a base do triângulo maior e a base do triângulo mais pequeno. Vamos pensar um pouco sobre isto. Somos capazes de perceber que o triângulo maior e o triângulo mais pequeno são triângulos semelhantes. Ambos têm o ângulo A em comum. E uma vez que PR é paralelo a BD, sabemos que este ângulo corresponde a este ângulo. Então, vão ser ângulos congruentes. E sabemos que este ângulo corresponde a este ângulo aqui. Então, agora temos três ângulos que são congruentes. Este é congruente consigo mesmo. Está em ambos os triângulos. Este é congruente com este e aquele é congruente com este. E como temos três ângulos congruentes, trata-se de triângulos semelhantes. E o que é muito importante nos triângulos semelhantes é que as razões entre os lados correspondentes, as razões entre comprimentos de lados correspondentes, têm exatamente o mesmo valor. E deram-nos uma dessas razões. Deram-nos a razão entre a altura do triângulo maior e a altura do triângulo mais pequeno. AC está para AK, assim como o Φ mais 1 está para 1. E da mesma forma que isto se verifica para um par de lados correspondentes destes triângulos semelhantes, também se verifica para qualquer outro par de lados correspondentes em que a razão é de Φ mais 1 para 1. Logo, a razão entre B e D, a razão entre a base do triângulo maior e a base do triângulo mais pequeno, também vai ser de Φ mais 1 sobre 1. Então, isto também vai ser... Vou escrever assim. Isto também poderia ser escrito como Φ mais 1 sobre 1. Então, em que é que isto nos simplifica a vida? Bem, temos Φ mais 1 sobre 1 vezes Φ mais 1 sobre 1. Aqui estamos apenas a dividir por 1, não estamos a alterar o valor. Isto vai ser igual a... Isto vai ser igual a Φ mais 1 ao quadrado. Foi bastante divertido. E sugiro-vos que pensem nisto, porque se já vimos que Φ mais 1 é igual a Φ ao quadrado, a verdade é que há um sem número de maneiras interessantes de se continuar a analisar o número de ouro. E aí E aí E aí